Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quis trazer um vídeo um pouquinho diferente, que é um desafio que se chama água na cara e o nosso desafio vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer quatro perguntas pro meu noivo sobre menina e vice-versa, ele vai fazer quatro perguntas pra mim sobre menino. E quem não errar vai ganhar água na cara, então se você conferir... Quem não errar... Quem não errar vai ter uma água na cara. Então é isso, se você conferir é só com o Sinatistina. Então vem com a gente. Então vamos lá para a primeira perguntinha. Pra que serve o corretivo? Corretivo que é negócio de pintar o caderno? Claro que não, é pra tirar a olheira, é pra descartar a olheira. Se o corretivo é pra descartar a cadeira. Ah, eu esqueci de falar. E quem errar mais vai ter que fazer um trote ligando pra pessoa. Vocês vão ver aí, continua assistindo que você vai ver o final. Pra quem que serve navalha? Vou cortar, fazer aquele cantinho assim, não é? O que é um short hot pan? Short, calça, hot pan. Tem aqui desenhado? É pintura alta. Ai, que burro. O que que é um cavanhaque? Aquele negócio que pega assim, ó. E faz tipo uma barba... É, sim! Cavanhaque é só isso aqui, ó. Não! Eu não quero aquele negócio que faz uma barba concreta, saco. Pra que serve um delineador? Delineador. É maquiagem. Pra passar no olho. Aonde no olho? Meus cílios. Ai, que bom! Cílios! Nada... O que é bandeirinha? Bandeira? Liga no meio do futebol. Ai, que saco! Me fala três tipos de batom que existem. Tomate. 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 Normal? Não, normal. O que é normal? Três. Dois! O que é uma camisa três quartos? Igual essa aqui sua. Não, essa aqui não é três quartos. Uma que pega... Não, uma que pega tipo aqui. Certo? Certo. Me dá! Amor, na cara, esqueci! Peraí galerinha. Vou ver quem ganhou e quem perdeu e a gente já volta. Pra quem perder vai fazer o trote. Bom, pessoal O meu noivo perdeu Então ele vai ligar pra minha mãe A sogra dele, óbvio, né E eu escolhi aqui 5 palavras aleatórias E conforme ele for ligando pra ele Ele vai trollar ela com essas palavras Ele não sabe o que é Então vai aí, mô, ligue, coloque no meu avô Ele tá nervoso Toma se ele tá aqui Qual que é o seu nome aí? Cristina? Oi Beleza? Beleza A dor de barriga? Que dor de barriga? É o tijolo É Como é que tá aí? Tá bem, eu sei Você vai comer um frango hoje? E frango? Frango o que, gente? Um frango passarinho, uai Mas eu tô indo pra igreja agora É, você melhorou a dor de cabeça? Eu comi um frango porque eu dou de cabeça Eu não, eu tô com dor de barriga O frango tava com muita gordura Vocês não vão pra igreja não, Matheus? Nós vamos daqui a pouco Ah, papo, eu tô arrumando também pra mim Cinco horas Aqui eu tô Eu e a Amanda, nós fizemos um vídeo aqui Aí é Eu perdi a aposta Eu tenho que eu tô ligando pra te trollar o C É? Tchau, fica com Deus Tchau, fica com Deus Amor, você não fala a última Eu falei Gordura Gorda Gorda Eu falei gordura Não, não tem nada a ver Ai, pessoal, então foi esse desafio de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E deixem aqui no comentário desse vídeo Próximos desafios que vocês querem que a gente faz juntos Que a gente vai fazer no próximo vídeo E é aí, espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no nosso canal E deixar o seu curtir Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau